Alex, você tem um novo acessório em um momento incrível em termos de sua carreira de UFC. O seu treinador me disse que isso é o que os campeões fazem. Naquele 5º round, o que estava indo em sua mente? Bom, eu estava pronto para essa luta. Chegou o meu dia, o meu momento, o meu melhor momento. Eu vim dando as entrevistas falando que eu estava no meu melhor momento e eu mostrei para todo mundo. Muitos criticaram, falando depois de três lutas, mas eu provei porque eu lutei com o campeão. Você certamente não. Você provou que você poderia ir todas as 5 rounds. Algumas pessoas falaram sobre isso sendo uma preocupação, porque nós não tínhamos visto você fazer isso dentro do Octagon. Certo, isso é onde você terminou essa luta. Você imediatamente teve flashbacks de, talvez, o primeiro knockout de Israel Adesanya acontecendo depois nessa luta? Não, em momento algum eu pensei nessa luta que eu nocautei ele. Eu sabia com quem eu ia lutar, um cara perigoso. Era o campeão. É um cara que eu respeito. A gente se provocou um pouco, mas isso faz parte do show. Mas é um cara que eu respeito e eu posso falar para você que é uma das lutas mais difíceis que eu já fiz.